No último culto online falou sobre pirâmide. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu sou o Alexandre Santos e aqui eu exponho minhas opiniões sobre os acontecimentos dos últimos dias entre a Irmidade da Congregação Cristã no Brasil e no mundo. Gente, no último culto online foi tocado no assunto sobre pirâmide. Eu gostei muito que tocou nesse assunto porque ultimamente muito se fala sobre isso. Ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro, ficar rico e assim por diante. Eu não gosto disso e no meu celular sempre aparece mensagem desse tipo e até de pessoas que são nossos irmãos, você acredita? Olha, e pior que não é isso. Já aconteceu o caso de irmãos do ministério no Paraná perderem seu cargo na igreja por se envolverem com pirâmide. A congregação cristã no Brasil é 100% contra a pirâmide. Se você participa de uma pirâmide, você está fora da doutrina da igreja. Então, se você exerce algum cargo, você tem que desfazer do seu cargo por conta disso. Por quê? Como que funciona a pirâmide? A pirâmide é um triângulo assim, né? O pico e vai descer. A pirâmide funciona assim. Você entrar num negócio com dinheiro, certo? Vamos supor, eu entro lá com mil reais. Aí eu tenho que arrumar mais cinco pessoas que também entram com mil reais. Aí a proposta é assim, de você ganhar em cima das pessoas que você colocar e as pessoas colocar pessoas abaixo dela e assim por diante, formando uma pirâmide. Cada um ganha um porcentagem em cima desse valor e desse valor que vem a partir daquele dinheiro ali. Ou seja, é um dinheiro sujo porque alguém cresce nas costas de alguém, certo? Se alguém fica rico, alguém lá embaixo vai ficar cada vez mais pobre. Só que ultimamente o que está acontecendo é o quê? Está todo mundo ficando pobre, tá certo? Está todo mundo perdendo seus dinheiros, perdendo empresa, perdendo carro, perdendo casa, perdendo tudo por investir o dinheiro numa proposta indecente, que é de você ficar rico rápido. Se vem alguma coisa para você, para você enriquecer rápido, fuja, fuja, que é uma cilada. Aí alguém vai dizer, que nem foi falado no culto online, ah, mas o meu negócio não é pirâmide porque eu vendo um produto. Eu tenho um produto, então esse produto é comercializado, então tendo produto não é pirâmide. Como assim? Bom, até você comprar o produto, tudo bem, você compra um perfume, você compra um produto de saúde, você compra, beleza, você comprou o produto e tal. Mas beleza, você pagou o produto e tal, mas só que aquela pessoa que vende o produto, ela tem que conseguir mais cinco pessoas, pelo menos, né? Consegue mais cinco pessoas, ou mais, eu estou chutando cinco pessoas porque foi falado no culto online. A pessoa é mais cinco pessoas, cada cinco pessoas, mais cinco pessoas. Aí você ganha uma porcentagem em cima da venda de cada pessoa que vender. E aquela pessoa mais um porcentagem. Peraí, aí você, olha só como a proposta. Hoje você é bronze. Aí você adquire uma pessoa, você vai chegar prata, você vai chegar ouro, até chegar no diamante. Olha só que beleza. Isso é uma pirâmide, gente. É uma pirâmide. Ser no pirâmide está contra os preceitos de Deus. Só não foi falado o nome das empresas que oferecem isso aí em forma de pirâmide, para não ficar... Deixa eu dizer uma coisa aí. Para não comprometer. Falar o nome, o português, claro. Eu poderia falar o nome, mas se a congregação não falou o nome, eu também não vou falar. Mas eu sei o nome das empresas, de diversas empresas, que isso aí não para. Estoura um aqui, abre outro ali e assim por diante. Diversas empresas que oferecem para você produtos para você vender, só que você achar mais pessoas para você crescer, você evoluir, você ficar no topo e você ganhar mais e você ficar rico, você ganhar um dinheiro fácil. Essa é a proposta. A proposta deles é fazer o quê? Com que você venda tudo o que você tem. Se você tem uma empresa, querem tirar a sua empresa. Se você tem um carro, querem tirar seu carro. Se você tem uma casa, você vai perder sua casa, porque a ganância pelo dinheiro vai fazer com que você abra mão de tudo o que você já tem, querendo uma coisa que você não tem. A proposta é para você ganhar muito dinheiro, sendo que não ganha. Gente, muita gente está perdendo tudo. Todos os bens. Então, uma casa que Deus preparou para você suada, você vai lá e você investe num dinheiro fácil aí, porque você vai dobrar esse valor. Sua casa vale 100 mil, você vai conseguir comprar uma de 500 mil. Gente, fujam disso. Mesmo que alguém que vier oferecer para você, seja alguém que você julgue ser de confiança, ah não, mas a fulano de tal é do ministério. Porque todos os seres humanos, independente do cargo que ocupa na igreja ou que ocupa diante da sociedade, pode ser inteligente, pode ser o que for, mas se envolveu com pirâmide, fuja. Nem que diga, ah não, mas o filho do ancião, ele participa, então não é pirâmide. Fuja do dinheiro fácil. Você quer ganhar dinheiro fácil? Trabalhe suado, trabalhe dobrado. Aí que você ganhar vai ser um dinheiro suado, mas vai ser um dinheiro digno, um dinheiro honesto. Fuja do dinheiro fácil, gente. Isso aí tá levando muita gente à perdição. E foi falado no Culto Online, mas mesmo assim, teve gente que achou ruim, teve gente que é contra, porque tem gente querendo ficar rico. Meu Deus do céu. Como que pode isso aí, em pleno 2020, no meio da armadade, ter gente querendo ficar rico fácil? Querendo arrumar um dinheiro fácil, subindo nas costas de alguém. Gente, toma cuidado. Se você prestou bastante atenção no que foi dito no Culto Online em relação à pirâmide, isso é uma cilada do diabo para arrancar tudo que você tem, tudo que você tem. Primeiro ele coloca uma ganância por dinheiro pra você. Ah, você vai ficar rico. Quem não quer um dinheiro fácil? Quem não quer ganhar? Então é a primeira ganância. Primeiro ele vem adoçando você, depois vem na ira. Foi falado isso no Culto Online. Eu gostei e eu poderia ter aplaudido, ter batido o palmo, porque, gente, é muitas mensagens de pirâmide. É muitas mensagens, é muitas propostas, é muita gente falando disso aí, de uma moeda do futuro. Gente, é um produto. Enfim, fujam dessa pirâmide. Se você quer salvar sua alma, você fuja. Mas como assim? Então quer dizer que isso aí leva ao inferno? São as consequências que vão te levar. Entendeu? As consequências disso aí que você se envolver, você vai se lascar. Então não entre nisso, mesmo que você saber que quem entrou é pessoa de confiança, pessoa de confiança entre aspas, né? Porque senão não entraria nisso. Porque é conhecido, tem um cargo assim, assim, assim na sociedade, ou mesmo na igreja, ou na família. Não, mas você viu o carrão dele? Não, não, não entra nessa não. Não entra nessa não, pelo amor de Deus, que você ganhe pouco, mas que você ganhe um pouco digno. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Alguns sim ficam ricos. Mas não é uma bênção, entendeu? É uma coisa que o adversário deu. Porque Deus não está nesse negócio, não. Pirâmide de Deus não está em pirâmide. Então se você está em alguma coisa parecida, ou está pensando em entrar depois da palavra que veio, é melhor você fugir disso. Melhor você fugir disso, porque isso aí vai te levar à ruína. Você vai entrar no vermelho. Depois você não vai conseguir mais sair. Aí começa, ah, Deus não me ama. Ah, tanto estou provado, estou isso, estou aquilo. Catou com as próprias mãos, né? Catou com as próprias mãos, quer mais o quê? Qual o resultado de uma pessoa que adquiriu alguma coisa ruim pelas próprias mãos? Pelas próprias mãos vai ter que se livrar, não é verdade? Então veio o aviso, eu achei muito interessante, muito importante, né? E que quem me mandou mensagem, que se estiver ouvindo, assistindo esse vídeo meu, não me mande mais proposta não. Depois eu ia falar que eu sou ruim, né? Não me mande proposta não, porque eu já não gostava, agora piorou. Não gosto desse negócio de pirâmide aí, tá certo? Não interessa como que você cresceu, como que você conseguiu. Mas se você que está vendo esse vídeo aí, foi um dos que me mandou mensagem, oferecendo isso aí, estou fora. Prefiro pouco com Deus do que o muito sem Deus. Coisa feia esse negócio aí. Alguns aí com cargo, até na igreja, passando, chamando os outros para participar disso. Um dia é, como que é? Ah, mas vendendo uma cesta básica. Não, consumindo alimento você fica rico. Ou então, ah, não, é um negócio de viagens. Ah, é um produto, produto é de beleza, produto é de saúde. Gente, são essas coisas aí, que por trás disso existe um... Deixa eu ver. É como eles falam, marketing multinível, né? Marketing multinível. Esse marketing multinível é uma pirâmide por trás dos produtos que você não sabe, né? Você não sabe, mas é uma pirâmide, né? Primeiro, como você é coitadinho, quando você entra nisso, não, não, você vai vendendo. Se uma pessoa, você vai ganhar um porcentagem, se uma pessoa, fuja de pirâmide, gente. Eu não vou nem dar mais explicação, porque sobre pirâmide, todo mundo sabe um pouco, né? Mas agora, foi um basta, né? Quando eu falo sobre os produtos envolvidos, ficou mais fácil da gente entender ou falar para alguém. Tem produto e tal, mas como que é? Não, falou que é marketing multinível, é fuja. Fuja, né? E eu não quero nem saber, não quero nem que ninguém venha na minha porta bater, oferecendo essas coisas aí. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, para que se você também está sendo rodeado por pessoas que querem te levar a isso, a palavra foi clara, foi um ensinamento claro no culto online, né? Para não participar disso, porque é cilada do diabo, tá certo? Não devemos ter ganância por dinheiro. Jamais, o dinheiro não leva ninguém para o céu, né? Aí é... Vamos viver do simples. O simples, o pouco com Deus, é muito, porque há benção. Como é gostoso você ir em uma casa simples, onde há benção. Do que você ir em uma casa que você vê, ah, você ganhou isso, isso é aquela conversinha por trás da pessoa, sabe? Você sabe que a pessoa ganhou de uma forma fácil, né? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos acatar esses conselhos aí e vamos espantar de uma vez por todas essa pirâmide que fica rodeando até a igreja. Isso é... E vê se é mole um negócio desse. Então, pelo amor de Deus, não entra nessa de pirâmide, né? Que Deus abençoe seu pouco, mas é um pouco com Deus, é um pouco suado. Você trabalhou pra conseguir, não foi? Você trabalhou suado? Então, valorize isso aí, porque é isso aí que o adversário quer arrancar de você, entendeu? Esse pouco que você tem. Aí, colocando nas cabeças, você vai ficar rico. Pelo amor de Deus, gente, a benção está nas mãos de Deus. Se ele quiser te abençoar, ele te abençoa, a qualquer momento. Se ele não quiser te abençoar, ele não vai deixar você passar fome. Vai ser uma benção também, é um pouco com Deus, é muito. Tá certo, gente? Deus abençoe todos de coração. Eu não consegui gravar um antivídeo, né? Mas consegui mandar pra vocês o hino que foi gravado na comunhão. Então, todos os dias, 7 horas da manhã, eu vou me empenhar a mandar vídeo pra vocês de hinos, de louvores e súplicas a Deus. Porque eu também gosto de, logo de manhã, ouvir um belíssimo hino. Deus abençoe a todos de coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não deixe de comentar o que você sabe sobre pirâmide. Eu sei pouco, mas o pouco eu tenho, eu já soltei o verbo aqui. Tá bom? Fique com Deus.